Música Como tema principal da reunião da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa, a estiagem. O secretário de Estado da Agricultura falou sobre as ações para mitigar a crise hídrica, entre elas a implantação de programas para auxílio aos produtores, a destinação de recursos de 300 milhões de reais, dos quais 100 milhões foram no ano passado, com aporte financeiro do Parlamento catarinense. Milhares de famílias foram atendidas, mas ainda falta muito para amenizar o impacto da falta de chuva. Além disso, o secretário defendeu uma fonte de recursos permanente para prevenção a esse tipo de fenômeno. Nós, evidentemente, precisamos de um orçamento para as políticas públicas da Secretaria da Agricultura. Mas nós temos vários programas, como o do Fundesa, o programa Menos Juros, o programa ProSolo e Água, o programa Terra Boa e nós precisamos articular recursos para fortalecer cada vez mais esses programas, porque eles atendem às demandas dos catarinenses. Ainda na reunião, os deputados defenderam políticas que atendam todos os agricultores. Não apenas grupos específicos, já que programas atuais excluem quem investiu alto na propriedade e aqueles que não utilizam financiamentos de bancos. Por isso, não têm acesso a políticas públicas atuais de auxílio à crise causada pela estiagem. Além de programas de mitigação, outra discussão que surge é a utilização de barragens para armazenar água e, posteriormente, serem utilizadas para irrigar áreas agrícolas, em especial nos períodos de seca e estiagem. Dois exemplos são as estruturas previstas para construções em Botuverá, no Vale de Itajaí, e Turvo, no sul de Santa Catarina. A iniciativa privada já analisa a utilização das estruturas de pequeno porte espalhadas por Santa Catarina. E um dos problemas que traz essa discussão é a estiagem que já dura, há pelo menos três anos. O assunto foi defendido pelo presidente da Comissão de Agricultura, deputado José Milton Schaefer. Eu acredito muito na construção de barragens grandes, pequenas nas propriedades. Também precisamos criar uma política de uso e conservação de solo, aí juntando as nascentes também, existentes nas propriedades, preservação das florestas existentes como fonte de armazenamento, olhar ela como um todo também, como fonte de armazenamento de água. Acredito que nós temos que mexer muito num programa de maneira macro, como tem feito alguns países. Mas a construção de barragens é sim um instrumento necessário, dado a mudança climática que vem ocorrendo com muita frequência. Para se ter dimensão do impacto que essa crise hídrica causa no agronegócio, a produção de milho foi usada como exemplo. Santa Catarina consome anualmente 8 milhões de toneladas de grão. Produzia 3 milhões. Só que diante da escassez de chuva, deve produzir só 1 milhão neste ano. O restante terá que ser importado. E o reflexo está nas prateleiras dos supermercados. O valor agregado na importação gera mais custo para a produção, impactando no consumidor final. Por isso, a importância do tema debatido na Comissão de Agricultura.